É Pena Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Música 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 Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, maluco, beleza Beleza Maluco, beleza Dessa maneira, a gente grita assim, a gente grita mais dolorido. Prefiro ser, prefiro ser, E ter aquela velha femenial formada sobre tudo. Eu vou lhes dizer, tudo que eu lhe disse antes, E você, eu sou velha, eu sou escambulante. Eu que ter aquela velha femenial formada sobre tudo. Eu que ter aquela velha femenial formada sobre nós, Sobre o meu amor, Sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor, lhe tem o amor. Lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor, eu sou um ator. Lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor. Eu que ter aquela velha femenial formada sobre tudo. Eu que ter aquela velha femenial formada sobre tudo. Lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor. É chato chegar nessa velha femenial formada sobre tudo. E eu que ter aquela velha femenial formada sobre tudo. E o que é isso? Que ter aquela velha femenial formada sobre tudo. O grande euforiano Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?